Música Olá, beleza? Aqui é o que eu falo de Anfetaba de Elite Hoje, sexta-feira, tá aqui pra vocês o especial Jogador Hoje é a respeito sobre os jogadores disputando o Mundial de Clubes Deste mês que deu o Chelsea como campeão do torneio E se você já gosta de tipo de tema, já falando de jogadores Já deixa o seu like Ativa o sininho, ajuda o canal a crescer E bora para o vídeo Hoje é a respeito sobre o Matheus Pereira que joga no Al-Ilau da Arábia Saudita O Matheus Pereira nasceu no dia 5 de maio de 1996 em 5 anos de idade Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais Começou a jogar nas categorias de base do esporte de Portugal Numa temporada de 2010 até 2015 jogando pelas categorias de base Em 2014 e 2015 ele jogou pelo Clube B do profissional do esporte E com isso em 2015 e 2020 foi para o clube principal do esporte Em 2017 e 2018 ele foi emprestado Pertecendo pelo esporte do clube de Portugal A algumas equipes nesse período Como em 2017 e 2018 para o Chaves de Portugal emprestado 18 e 19 para o Nuremberg da Alemanha emprestado E em 19 e 20 para o West Brownwich da Inglaterra emprestado Porém o mesmo clube do West Brownwich comprou na temporada 2021 E na temporada 2021 e 2022 ele foi comprado pelo Al-Ilau Onde ele está jogando o seu clube atual do Al-Ilau da Arábia Saudita Então é isso, espero que vocês tenham gostado Falando a respeito sobre os clubes em que o Matheus Pereira jogou Até chegar na equipe do Al-Ilau e quem é o Matheus Pereira Já deixe o seu like, ative o sininho de notificação para receber os conteúdos E não deixe de assistir os vídeos anteriores Na semana que vem tem mais quadro de sexta-feira de jogadores E ainda não é que a transmissão Tenham todos um ótimo final de semana Fiquem todos com Deus e fui! 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 Fui!